Você me pede na casa 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 Quem sou eu Quem sou eu Quem morre de amor Quem morre de amor Por ela Por ela Quem faz amor com ela Você me pede na casa Você me pede na casa Esta canção Você me pede na casa 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 Eu morro Eu morro Eu morro Eu morro Eternamente Eu morro Eu morro Quando te vi Eu morro Eu morro De que me De que me senti De que me senti antes Descoberto A minha pele Vai ser Fim dos corpos E há no peito Quando me acurroas De que me senti Eu morro De que me senti Como me senti Eu abro o pão do sol de cada dia Rezado, credo, que tu me ensinaste Olha o teu rosto e digo a verdade Eu abro o pão do sol de cada dia Eternamente, eu abro o pão Eternamente, eu abro o pão E a timidez tem que ter um fim Preciso perder o medo de falar Pra não te perder, vou me declarar Um pouco de saudade quando você some Dá uma vontade de gritar seu nome Faz de uma loucura uma obsessão Pra me sentir feliz só tem uma saída Fazer você ficar de vez na minha vida Dentro dos meus olhos e do coração Eu te amo Eu preciso te dizer Todo dia, toda noite O meu sonho é você Eu te amo É paixão que não tem fim Dou a vida por um beijo Quero ter você pra mim Desisto demais Te amar assim E a timidez tem que ter um fim Preciso perder o medo de falar Preciso perder o medo de falar Um louco de saudade quando você some Dá uma vontade de gritar seu nome Faz de uma loucura uma obsessão Pra me sentir feliz só tem uma saída Fazer você ficar de vez na minha vida Perto dos meus olhos e do coração Eu te amo Eu preciso te dizer Todo dia, toda noite O meu sonho é você Eu te amo É paixão que não tem fim Dou a vida por um beijo Quero ter você pra mim Quero ter você pra mim Eu te amo Eu te amo Eu preciso te dizer Todo dia, toda noite O meu sonho é você Eu te amo É paixão que não tem fim Dou a vida por um beijo Quero ter você pra mim Dou a vida por um beijo Quero ter você pra mim Dou a vida por um beijo Quero ter você pra mim Eu te amo Eu te amo Eu te amo eu site Guero ter você pra mim Porque banho Eu te amo Eu te amo Eu te amo Sei também que seu grande prazer é me ver padecer Enrolando na lama, menina bonita, você não me ama Este grande prazer não lhe dou, pois não faço para merecer Seu desprezo não me dá desgosto, não estou disposto viver a sofrer Mais cedo ou mais tarde você há de ver Você vive a dizer pelas ruas que de amor eu só falto morrer É mentira, eu falo e sustento, seu convencimento lhe põe a perder O que você quer é me desmerecer Todo mal que você me causou, o destino é quem vai cobrar E então no baralho da vida, as cartas queridas sou eu que vou dar O que eu paguei se você vai me pagar Onde andará o meu vencinho nesta hora? Por que será que a gente ama tanto alguém? Esta saudade que acompanha a noite afora É madrugada e o meu sono nunca vem Para aumentar o desespero de quem chora Os calos cantam nas quebradas muito além Meu amorzinho não chegou até agora Mais uma noite vou dormir sem o meu bem Há tanta gente proclamando que me adora Mas o que vale dois amores, dez ou cem Em minha raiva mando todo mundo embora Não interessa, não importa qual ou quem Só a ideia de ter outra me afavora Pois outro amor igual aquele é que não tem Talvez sonhando com os tempos de outora Mais uma noite vou dormir sem o meu bem A minha água nesta noite não melhora Nas ruas mortas já não vejo mais ninguém Sem entender o motivo da demora Para meu quarto solitário vou também Talvez meu anjo chegue ao romper da aurora Que os outros anjos lá no céu digam amém Na grande poça de quem ama e quem adora Mais uma noite vou dormir sem o meu bem Que os outros anjos lá no céu Olhem você e sinto raiva de mim mesmo Porque o mundo é de quem souber viver Em seus fracassos de amor Em seus fracassos de amor fui o remendo Porque os trouxas sempre tem que padecer Fui o remédio pra curar o seu despeito Quando encontro Quando encontrou o seu amor com outro alguém É muito claro que pra servir de pilaça A gente abraça o primeiro amor que vem E quando a gente está com dor de cotovelo Para o primeiro que aparece a gente apela Eu fui aquele que atendi o seu apelo Para curar sua coceira de canela Olhem você e sinto raiva de mim mesmo Porque o mundo é de quem souber Porque o mundo é de quem souber viver E pra servir de pilaça A gente abraça o primeiro amor que vem E quando a gente está com dor de cotovelo E quando a gente está com dor de cotovelo Para o primeiro que aparece a gente apela Eu fui aquele que atendi o seu apelo Para curar sua coceira de canela Para curar sua coceira de canela Para curar sua coceira de canela Nossa viagem não é ligeira, ninguém tem peça de chegar A nossa estrada é boiadeira, não interessa onde vai dar Onde a corretiva esperança chega já, começa a festança Através do Rio Negro, Herculândia e o Paiaguas Vai descendo o Piquimim, o São Loureste e o Paraguai Tá de passagem, abre a porteira, conforme for pra pernoitar Se a gente é boa, hospitaleira, a comitiva vai tocar Moda ligeira, é uma doideira, assanha o povo e faz dançar Ou moda lenta, que faz sonhar Onde a corretiva esperança chega já, começa a festança Através do Rio Negro, Herculândia e o Paiaguas Vai descendo o Piquimim, o São Loureste e o Paraguai Tempo bom e tava por lá Tem vontade de regressar Só vou ter, eu vou confessar É que as águas chegaram em janeiro Descolamos um barco ligeiro Vamos pra Corumbá É que as águas chegaram em janeiro Sem que as águas dessas outras outras regras Sem vontade de regressar Só vou ter, não vou confessar É que as águas chegaram em janeiro Descolamos um barco ligeiro Fomos pra Corumbá Fomos pra Corumbá Que conhece, já fui boiadeiro Conheço essas trilhas, quilômetros, milhas E veem que vão pelo alto sertão E agora se chamam não mais de sertão Mas de terra vendida, civilização Vento que arrombam janelas e arrancam porteiras Espora de prata, arriscando as fronteiras Selei meu cavalo, matou lá no fardo Andando ligeiro, um abraço apertado E o suspiro dobrado não tem mais sertão Os caminhos mudam com o tempo Só o tempo muda um coração Segue seu destino boiadeiro Que a boiada foi num caminho A fogueira à noite, redes no galpão O paieiro a modo, mate a prosa O saco assadançar Gacina o caos E o ônibus Tempos e vidas vividas, pó poeira estrada Histórias contidas nas encruzilhadas Em noites perdidas no meio do mundo Mundo é um cabeludo onde tudo é floresta Em campinas e o verbo onde acaba Sabe, um bom viajante, nada é distante Um bom companheiro, um bom do dinheiro Existe uma vida, uma vida vivida Sentida e sofrida de vez por inteiro E esse é o preço que eu sei prazer Os caminhos mudam com o tempo Só o tempo muda o coração Segue seu destino boiadeiro E a boiada foi num caminhão A fogueira à noite, redes no calcão O bairro a modo, mate a prosa Sague assim no caos e usa Bem, mas não Seu monstro já fui roceiro no triângulo O mineiro onde eu tinha meu ranchinho Eu tinha uma vida boa com a Isabel Minha patroa e quatro barrigos Eu tinha dois dois carreiros Muito porto no chiqueiro E um cavalo bom arreado Espingada, cartucheira, catorze vaca leiteira E um arroz ao novo banhar Na cidade eu saia A cada quinze ou vinte dias Pra vender queijo na feira E no mais dava folgado Todo dia era feriado Pescava a semana inteira Muita gente assim me diz Que não tem mesmo raiz Essa tal felicidade Então aconteceu isso Resolvi vender o sítio E ver morar na cidade Já faz mais de doze anos Que eu aqui já tô morando Como eu estou arrependido Aqui tudo é diferente Não me dou com essa gente Vindo muito aborrecido Não ganho nem pra comer Já nem sei o que fazer Tô ficando quase louco É só luxo e variedade Penso até que a cidade Não é lugar de cabô Minha filha Sebastiana Que sempre foi tão bacana Me dá pena da coitada Namorou um cabeludo Que dizia ter de tudo Mas foi ver não tinha nada Se mandou pra outras bandas Ninguém sabe onde ele anda E a filha tá abandonada Como dói meu coração Ver a sua situação Nem solteira e nem casada Até mesmo a minha velha Até mesmo a minha velha Já tá mudando de ideia Tem que ver como passeia Vai tomar banho de praia Tá usando mini saia E arrancando a sombrancelha Nem comigo se incomoda Que essa bebe anda na moda Com as unhas todas vermelhas Depois que ficou madura Começou usar pintura Credo e cruz de coisa feia Voltar pra Minas Gerais Sei que agora não dá mais Acabou o meu dinheiro Que saudade da palhoça Eu sonho pra minha roça No triângulo mineiro Nem sei como se deu isso Quando eu vendi o sítio Pra demorar na cidade Seu moço naquele dia Eu vendi minha família E a minha felicidade Me diz como vai ficar Se o beijo e o desejo que eu sinto Tudo aqui lembra a você Me diz como vai ficar Ver suas coisas espalhadas pela sala Como é que eu vou fazer Me diz como vai ficar Se o gosto e o cheiro do teu corpo Tá em tudo pelo ar Se a música que antes tocava Tá de novo a tocar Não tem jeito Vejo até seus efeitos E o meu medo me faz lembrar Ah, esse amor me devora Desgrama meu peito Me deixa retado E cheio de medo Todo apavorado Pensando no que vai dar Ah, esse amor é paixão É um trem fora de hora É uma situação Que não tem quem dê conta É pau pra dar em doido Que bate e desmonta Me diz como vai ficar Se o beijo e o desejo que eu sinto Tudo aqui lembra a você Me diz como vai ficar Ver suas coisas espalhadas pela sala Como é que eu vou fazer Me diz como vai ficar Se o gosto e o cheiro do teu corpo Tá em tudo pelo ar Se a música que antes tocava Tá de novo a tocar Não tem jeito Vejo até seus efeitos E o meu medo me faz lembrar Ah, esse amor me devora Desgrama meu peito Me deixa retado E cheio de medo Todo apavorado Pensando no que vai dar Ah, esse amor é paixão É um trem fora de hora É uma situação Que não tem quem dê conta É pau pra dar em doido Que bate e desmonta Lá pertinho de Rio verde No interior de Goiás Eu vi uma história triste Que não me esqueço jamais Um casal de namorado Que se amavam demais Um casamento dos dois Era contra seus pais A moça era milionária A moça era milionária Filha de um fazendeiro O moço era bem pobre Mas muito bom Não quis ser o casamento Não quis ser o casamento Porém não ter dinheiro Mas existia entre os dois Um amor verdadeiro Ela entrou em seu barco Ela entrou em seu barco Em um tormento sem fim Deixou uma carta escrita Na carta que dizia assim Papai e mamãe Diz de criança que eu amo loucamente os de nós Hoje, por ele ser pobre Não permitiram nosso casamento Mas nós fizemos um juramento De seguirmos um só caminho E lá no alto da serra Deitados sobre a terra Vamos morrer bem juntinhos Não chores papai E nem fiques em desespero Guarde bem o seu dinheiro Erra por mim somente uma cruz Peço perdão ao Senhor Porque pelo nosso amor Vamos entregar nossas almas a Jesus Ao ler aquela cardinha Ficaram todos assustados Lá em cima da serra Os dois foram encontrados Já não tinha mais remédio Os cortes estavam gelados Ali beberam veneno Morreram os dois abraçados Quem passava bem perdinho Rezando de um chapéu Reconhecendo a história Que fica pagando ao léu Lá se vê uma igrejinha Toda enfeitada de pé Quem não casarão na terra Mas se uniu no céu Sei que andam falando Do nosso caso Eles já descobriram tudo Entre nós dois Vamos deixar neste quarto Nosso segredo Vamos amar sem medo Do que virá depois Deixe que falem de nós O quanto quiser Nesta noite Nesta noite estaremos juntos Pro que der e vier Deixe-me abrace bem forte Sem timidez Vamos viver nosso amor Por mais uma vez Deixe-me abrace bem forte Deixe que falem de nós O quanto quiser O quanto quiser Nesta noite estaremos juntos Pro que der e vier Pro que der e vier Vá buscar novo amor em outros braços Não amar que sozinho Não amar que sozinho a derrota Vá buscar alegria nas ruas Já que a sua esperança Já que a sua esperança Já que a sua esperança resta morta Pra curar o amor fracassado Só existe o remédio eficaz Pro que der e vier Pro que der e vier Seu amor sem treinar totalmente Sem desejos Sem olhar pra trás Para que chorar Para que sofrer Para que sonhar Seu passado Não volta jamais Para que chorar Para que sofrer Para que sonhar Se os ponteiros Se os ponteiros Não voltam pra trás Para que sonhar Para que chorar Para que sofrer Para que sonhar Seu passado Não volta jamais Para que chorar Para que sofrer Para que sonhar Se os ponteiros Não voltam pra trás Vá buscar Novo amor Em outros braços Não amarguem Sozinho A derrota Vá buscar Vá buscar Alegria Nas ruas Já que a sua Esperança Resta morta Pra curar O amor Fracassado Só existe O remédio eficaz Pro que der e vier Todo amor Se entregar Totalmente Sem desejos Sem olhar Pra trás Para que chorar Para que sofrer Para que sonhar Seu passado Não volta jamais Para que chorar Para que sofrer Para que sonhar Se os ponteiros Não voltam pra trás Não voltam pra trás Para que sofrer Para que sofrer Para que sofrer Em minha vida Por que sofrer Para que sofrer Para que sofrer Eu 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 que tanto Te quis Nesta vida Para que sofrer É minha É minha O meu destino Segue Outro rumo De alegria De alegria Eu 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 De alegria Só 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 O que posso Te dar É desprezo Eu 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 que sempre Te quis Nesta vida Lá Lá pertinho De Rio Verde No interior de Goiás Eu vi uma história triste Que não esqueço jamais Um casal de namorados Que se amavam demais Um casamento dos todos Era contra seus pais A moça era milionária Filha de um fazendeiro O moço era bem pobre Mas muito bom Me odeio Não quiser o casamento Porém não ter dinheiro Mas existia entre os dois Um amor verdadeiro Um amor verdadeiro Ela entrou em seu barco Em um tormento sem fim Deixou Uma carta escrita Na carta Dizia-se assim Papai e mamãe Papai e mamãe Amém Guarde bem Guarde bem O seu dinheiro Ficaram 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 todos assustados Lá em cima da serra Os dois Os dois foram encontrados Já não tinha mais remédio Os corpos estavam gelados Os corpos estavam gelados Amis beberam veneno Morreram os dois abraçados Quem passa lá bem perdinho Rezando Rezando o tiro-champé Reconhecendo a história Que fica apagando ao lé Lá se vê uma igrejinha Toda enfeitada de pé Quem não casarão na terra Mas se o rio no céu Mas se o rio no céu Nas revistas de fontonovelas Nas novelas de televisão Representam mil cenas de amor Que comove qualquer coração Um amor maior que o céu Maior que a terra Maior que o mar Maior que o mar Maior que o mundo Maior que o mundo É o amor que eu quero te dar Quero dar-te o meu sobrenome Construir uma nova família Quero ser o seu super-homem Quero ser o seu super-homem Minha linda mulher maravilha Quero dar-te o meu sobrenome, construir uma nova família Quero ser o seu super-homem, minha linda mulher maravilha Nas revistas de porto-novelas, nas novelas de televisão Representam-me os sonhos de amor, que comove qualquer coração Um amor maior que o céu, maior que a terra, maior que o mar Um amor maior que o mundo, é o amor que eu quero te dar Quero dar-te o meu sobrenome, construir uma nova família Quero ser o seu super-homem, minha linda mulher maravilha Quero dar-te o meu sobrenome, construir uma nova família Quero ser o seu super-homem, minha linda mulher maravilha